e está gostar bem de próximo aqui tá certo então eu vou trocar vou colocar um fuzil né já cortei já testei já funcionou agora vou colocar o resistor não é aqui está ó tem todas capacidade né tá certo então vou colocar esse aqui ó como que eu vou fazer só vou trancar ele que não adianta soldar certo gente você só dá com estânio aqui é perca de tempo que vai derreter tudo certo então vamos lá colocar aqui para vocês verem como é que dá pra ver aí né então trocada beleza vamos aqui trocar vamos tirar a lupa a lupa é só para ver a capacidade né então aqui nós temos um lado e vamos o outro e aí e aí e lá para o sarah boa né oi 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 tá não só certo gente ó e aí oi 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 o vai ter que passar o espaguete agora vamos aqui desse outro lado certo gente vou chegar mais próximo pra vocês verem beleza tem que apertar tem que dar uma apertadona forte aqui cuidado pra não pegar nele se pegar nele vai quebrar certo vamos ver se a gente passa aqui o espaguete tudo vamos ver certo agora vamos pôr no mesmo lugar que estava né que é embaixo da embaixo dessa aspa com nessa com e nessa form Opa! Opa! Tudo bem? Tudo bem, o que manda? Vamos buscar uma panela aí, duas panelas. Vamos buscar duas panelas? Isso. Rapaz, qual panela aqui é? Pera aí pessoal. Que dá pra cortar? É. É, pra cortar? É. Você me assustou, viu? Não, é que eu vim aqui umas duas vezes, tá fechado aqui e falou, é, com o senhor. É, porque a gente ia às nove horas, né? Não, vim meio dia. Hoje? Não, ano passado. Então hoje, por exemplo, meu filho foi pra Itanhaém. Certo. Vou pegar a ferramenta e eu tô lá na cidade, rapaz. Por causa de, deu duas, duas, duas peças assim. Não, é ruim, é. Tem jeito aí. Eu fui lá pra cidade e saí às sete horas da manhã. Cheguei aqui e era meio dia quase já. Tem jeito, né? Me traz ao meu lado, porque eu tenho tanta coisa pra fazer. Não, tem jeito. Ó, eu arrumei umas tampinhas se você quer. Você já não quer? Não, não quer tampa não. Ah, não quer tampa? Deixa eu ver. Ah, tá bom. Eu trouxe a tampinha que eu pensei que você ia precisar, né, ó. Quantas tampas aqui? Dez reais pra dar um. Quanto? Dez. Pegou uma pessoa que queria até levar e eu falei, não, deixa aqui que eu vou ver se ele vai querer. Porque panela sem tampa, né? Não, segura lá com tampa. Tá meio errou, hein? Deixa eu ver a tampa. Pra quiser eu vim buscar aqui lá. Tá bom. Vamos apertinho aqui. Ah, tá bom. E tem outra panela pra cortar aí também. Tem, né? Então, olha essa aqui ó. Ó. A panela que dá pra usar, tá vendo? Ó. Dá pra usar. Mas ela tem bastante e ela quer cortar. Tá. Tá tomando. Não tá cola pra eu levar não? Você pode ter calor aqui? Eu vou ter calor? Você pode ter calor que tá perto aqui? Até de noite, pô. Tá. Eu vou vir no banco à tarde, aí eu passo aqui, pode ser a tampa. Até de noite? É, 10 caras, né? É, até de noite, sabe? Porque é a hora de verão, a hora de verão a gente sai daqui 9 horas depois que vai na área 7. Dá pra levar assim, ó? Eu não tenho medo, irmão. Bom, obrigado, irmão. Tá bom? Se ligar até o mesmo carro, tá bom, filhando aí? Beleza, irmão. Obrigado. Vocês abençoam aí. Amém, obrigado. Domingo vai até 2 horas. Não, não. Vim hoje mesmo. Tá? Tá bom. Obrigado, vai com Deus. Vai com Deus. Vamos seguir, né? Vamos ver aqui, tá filmando, beleza? Vocês podem ver que nós somos sucesso. Toda hora chega a gente, não é? Cada um com o seu problema. Beleza? Nós estamos abençoando um pouquinho, problema de outro. Vamos ler do possível. Estamos aqui. Agora aqui, porque nós estamos achando o parafuso, juro que eu tirei daqui, né, gente? Então, deixa eu ficar... Deixa eu ver. Vamos dar uma chegada na câmara aqui, pra vocês verem mais de perto, tá? Tá prontinho, prontinho, tá? A plaquinha deu instala, mas é devido à placa mesmo, não tem... Ó, não tem como eu... Tá vendo? Tá meio afogadinho aqui, ó. Vou dar um pinguinho de superbonda ali pra colar. Vou apertar aqui, né? Apertar aqui, deixa eu ver. Não vai resolver. Esse que é o problema. Vou dar uma colinha. Tá meio afogadinho. Tá meio afogadinho. A CIDADE NO BRASIL